Olá pessoal, doutor Bruno falando. Saiba os seus direitos de uma forma rápida e eficiente aqui no meu canal. E o tema de hoje é se um policial, durante uma revista, ele pode rasgar o banco do seu carro. E aí, como é que fica, doutor Bruno? Então vamos lá. Você tá lá, dirigindo o seu carro, é parado numa blitz, e aí nessa blitz, o policial, em um fundado receio, ele pensa que você está escondendo drogas lá no interior do banco do seu veículo. E aí ele vai lá, começa a rasgar aquele banco. Terei eu algum tipo de indenização? Vamos aos fatos. Se ele rasgar o banco do teu carro e, de fato, encontrar drogas, encontrar entorpecentes, algum material ilícito escondido ali dentro, você vai ser preso em flagrante. E aí, nesse caso, você não vai ter direito nenhum à indenização. Agora, policial foi lá, rasgou o banco do teu carro com base nesse fundado receio, e não encontrou absolutamente nada, nesse caso, você vai poder pleitear, sim, uma indenização por danos materiais. Então, pessoal, espero que tenha ficado bem clara essa dúvida. Espero que vocês tenham sanado mais essa dúvida aqui no meu canal jurídico. Se você tá chegando de paraquedas, ainda não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo, deixe o seu like pra fortalecer aqui o meu trabalho, inscreva-se e ative o sininho de notificações, que aí você não vai estar perdendo nenhum conteúdo. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pessoal, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais e obrigado!